O método PediaSuite é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, com paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança. Todo o procedimento tem como base um programa de exercícios específicos e intensos. O PediaSuite é oferecido no centro educacional gratuitamente para as pessoas que há uma recomendação. Então antes da... é aberta a todos quem está matriculado no CER, que tem uma deficiência e antes disso de começar o protocolo passa-se por alguns exames médicos e esses médicos vão liberar para que faça o PED, que há uma indicação. Havendo essa indicação sendo liberado, então eles fazem o protocolo, que a gente chama protocolo, que é uma terapia intensiva durante um mês, quatro horas e o benefício é muito interessante porque faz com que haja um progresso muito maior para o paciente. É um programa que estimula o crescimento e desenvolvimento de cada criança. Trabalha a eliminação de reflexos patológicos e o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais. A gente tem atendido muito a criança, que é a fase que mais precisa do desenvolvimento, né? É paralisia cerebral, que são os casos que a gente mais atende, né? Neste momento. O William, de 12 anos, tem paralisia cerebral. Faz tratamento com o Pedia Switch desde 2014 e ainda faz natação e judô. Quando crescer, tem o sonho de ser policial. Desde o dia em que começou a fazer o tratamento no Sé com o Pedia Switch, sua qualidade de vida e autonomia está melhorando cada dia mais. E a coordenadora ainda salienta que os resultados que ele tem com esse tratamento é bem mais rápido. Ele ganhou mais postura, né? Equilíbrio, maior movimento, autonomia, por exemplo, no comer, né? No se alimentar. E isso parece que é uma questão pouca, mas não é. É uma coisa que o Pedia proporcionou para ele, né? O desenvolvimento também ósseo faz com que cresça, ele fique mais fortalecido, os músculos também. Que na fisioterapia comum, ele poderia ter esse ganho sim, mas muito a longo prazo. Que com o Pedia Switch esse ganho é mais rápido.